O que será que tá acontecendo com o Manchester United, gente? Qual o que a dizer, Fábio Guedes? Eu tô de boa, eu tô de boa Guedes tá o quê? Eu tô de boa, eu tô de boa E tá perdendo o 2x0 e me elimina, tá? Eu tô de boa Ah, o Black vai chegar, tá? Fica aí Eu acho que a Cris tá chegando, hein, Guedes? Esse bobo otário